é a avaliação desses hormônios da tireoide. Por isso que, numa avaliação inicial de homens que sempre que não tinham esse problema de ejaculação precoce e começam a apresentar esse problema, a avaliação desses hormônios tireoideanos é fundamental nessa hora. Outro hormônio que a gente deve avaliar também, e que em alguns trabalhos é um ponto de alguma controvérsia, porque não consegue relacionar tão bem essa parte de ejaculação precoce com a deficiência desse hormônio, é o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Então, casos de hipogonadismo, nos quais o homem não produza uma quantidade suficiente desse hormônio, podem fazer com que ele desenvolva problemas de ejaculação precoce. E isso deve ser avaliado através, você pede a dosagem desse hormônio para avaliar se isso realmente está acontecendo ou não nesse caso. E por isso que essa avaliação também faz parte da avaliação inicial em homens que começaram a apresentar esse problema de ejaculação precoce. E outro hormônio que a gente solicita também, e que é comentado em alguns trabalhos, em alguns livros, é o hormônio da prolactina. Se esse hormônio estiver baixo, que a gente chama de hipoprolactinemia, também esse homem pode vir a apresentar esse problema de ejaculação precoce. Não se entende muito bem por que isso pode acontecer, mas de qualquer forma, não custa nada você solicitar essa dosagem de prolactina, a fim de avaliar se esse hormônio está no nível muito baixo e possa justificar a presença desse quadro de disfunção de ejaculação precoce. E outra coisa que agora a gente fala mais relacionada a nossa área mesmo, que são alguns problemas relacionados a alguma parte urológica mesmo. Principalmente doenças inflamatórias relacionadas principalmente a doenças inflamatórias da próstata e alguns sintomas urinários que podem fazer com que você desenvolva esses problemas de ejaculação precoce. Por exemplo, se esse homem tem um quadro conhecido como uma prostatite crônica, uma síndrome de dor pélvica crônica ou até mesmo uma prostatite aguda, seja por uma infecção bacteriana, por exemplo. Isso deve ser avaliado nesses pacientes, por quê? Quando isso acaba acontecendo, esse desconforto que vai acontecer principalmente na hora das relações sexuais, faz com que esse ato sexual seja extremamente desconfortável quando você está com essa sua próstata toda inflamada. E talvez por conta dessa situação toda, você também fique desconfortável na hora da relação sexual e você não quer mais passar por isso, o seu corpo interpreta isso como uma coisa extremamente ruim. E aí começam a acontecer esses problemas de ejaculação precoce, por conta do que o seu corpo não quer passar por essa situação e vai tentar abreviar para tentar te proteger, fazendo com que você tenha esse problema de ejaculação precoce. Daí que é extremamente importante nós avaliarmos esses homens que têm esse problema, seja através de um toque retal, para vermos se eles não têm um ponto doloroso ali na sua próstata, seja através da realização de um exame de urina, para ver se não tem uma inflamação nessa urina, que justifique algum problema na próstata desse homem. Por quê? Se a gente detecta esse tipo de alteração, isso deve ser tratado prontamente, talvez com antibióticos, talvez com alguma fisioterapia, com alguns medicamentos que aliviam a transmissão nervosa, a percepção dessa dor. E é extremamente importante que nós consigamos tratar adequadamente esse problema da próstata que pode desencadear essa questão da ejaculação precoce. Então, às vezes, até mesmo o uso de antibióticos, se o homem tem uma prostatite causada por uma infecção que ele pegou de alguma bactéria, seja bactéria da urina, ou até mesmo uma doença sexualmente transmissível, é extremamente importante que nós tratemos esse tipo de problema. E outra situação que também faz com que isso aconteça é o crescimento da próstata. Ou seja, se esse homem acorda muitas vezes para urinar de noite, tem um certo ardência para urinar, tem dificuldades de ir ao banheiro, às vezes tem dificuldade de começar o jato miccional, essa situação também pode fazer com que ele desenvolva esse problema de ejaculação precoce, porque é uma coisa que envolve a próstata. E também gera um desconforto na hora da relação sexual. E por isso a gente deve também tratar este homem que tem essa próstata crescida, porque isso pode ser um dos fatores responsáveis pelo surgimento dessa ejaculação precoce. porque geralmente esse quadro dessa próstata crescida é um quadro inflamatório do seu corpo, que pode ser acarretado com excesso de peso, falta de atividade física, aumento da barriga, circunferência abdominal. E esse processo inflamatório da próstata, que faz ela crescer, pode gerar desconforto no momento da relação sexual. E esse desconforto vai fazer que de maneira involuntária você também tente abreviar o seu ato sexual. e quando isso acontece você tem esse problema dessa ejaculação precoce adquirida. Então você começa a apresentar esse tipo de problema a partir de então. Está aí que a gente sempre deve avaliar a próstata do paciente nesses homens que têm esse problema de ejaculação precoce adquirida. Por isso que essa avaliação não deve ser deixada de lado nessas horas. E esses são alguns dos problemas que a gente deve avaliar nesse momento, a gente deve considerar como possíveis causadores desse tipo de problema.